Suzuki Firenze, toda a linha Suzuki, zero quilômetro, mas não vamos falar disso não. Quero mostrar o pátio que está lotado de seminovos. Aqui nós temos alguns exemplos, mas são mais de 150 unidades, todas elas revisadas com garantia de 3 meses ou 3 mil quilômetros. Agora, você vindo pra cá, claro, você já sabe, troca com troco, vai trazer seu carro um pátio de pagamento. Tem palio, tem xantia, tem ômega e realmente tem preço bom, quem tá com pátio cheio o quê? Realmente precisa vender, justamente. Vamos direto pra esse Vectra. Nós vamos falar de um Vectra CD 2.0 16 válvulas, ano 98. O carro está impecável e pra esse final de semana o preço é melhor ainda, 23 mil e 500 reais. Você vê o estado dos carros, todos os carros, né, lindos. E olha, venha pra cá que você vai fazer bom negócio, pessoal, é bom de negociação. Vamos direto pra uma Blazer, aliás, eu vejo que você tem duas Blazers, você consegue ter bem dividido isso, né? Justamente, nós vamos falar de uma Blazer Executivo, ano 98, com câmbio automático, bancos de couro e airbag. Pra esse final de semana, 32 mil e 32 mil reais. E a quilometragem dela também coincide, é 32 mil quilômetros. Bom, um real por quilômetro rodado. Um real por quilômetro rodado. E tem um carro que é pro sortudo. O sortudo do final de semana vai sair felicíssimo com um ômega como esse. É um ômega 91. O ano dele é 95, o motor é 4.1 com câmbio automático e CD player. O carro é impecável pra esse final de semana, 18 mil e 600 reais. Olha só o estado desse carro, o ômega é um supermotor, esse 4.1 é pra vir, é pra escolher. Tem muito mais, não dá tempo da gente falar tudo. E além disso, agora toda a linha Suzuki, off-road, 4x4, uma graça. O Gran Vitara também é um carro muito procurado, muito espaçoso ele, né? Com certeza é um sucesso a linha Gran Vitara. Nós vamos começar falando de um Gran Vitara 2.0 de 5 portas com câmbio automático. Pra esse final de semana, 51 mil reais é imbatível. E ó, Jimny, que lindo, 4x4, tem óleo esse jipinho, pesquinha, frágil, gente, super robusto um jip como esse. Ele é uma graça, tá saindo quanto? Esse Jimny Standard, pra esse final de semana, 28 mil e 900 reais. Bom, é pra vir, eles estão abertos esse final de semana, direto, hein? E aqui é Rodoratório? 3.680 na Moca, o telefone é 61285005. Lembrando, Gran Vitara e toda a linha Suzuki 0km, o melhor preço do Brasil, Suzuki Finesi Moca. É aqui que você vai comprar.